Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. Nesse vídeo irei comentar sobre 5 sinais de que você é uma pessoa imatura. Todos nós temos um certo erro de postura, ao longo do nosso caminho cometemos algumas atitudes negativas perante a nossa imagem, que acaba demonstrando somente uma coisa, falta de maturidade. Hoje, portanto, nesse vídeo, vou indicar alguns fatos que podem mostrar que você ainda não atingiu a maturidade que deveria. Então vamos ao que interessa? Falar alto quando deveria apenas ouvir. Em certas situações, por estresse ou por falta de paciência, ao invés de deixar uma pessoa falar ou simplesmente ouvir o que os outros têm a dizer, você resolve falar mais alto que essas pessoas, justamente para impedir que elas falem algo, forçando elas a te ouvirem mais. O problema disso é que essa atitude é extremamente infantil, é o tipo de comportamento que você jamais deve ter. Até porque cada um tem sua hora de falar e sua hora de ouvir. Porém, quando você demonstra que não quer ouvir, você só demonstra que é um ignorante. Afinal, o ato de não se importar com o que o outro tem a dizer, só prova que você não está disposto a aprender com o outro. E mesmo que não aprenda nada ouvindo, você pelo menos foi decente em ter escutado. Afinal, a pessoa em algum momento te escutou também. Além disso, essa ação prova que você não está apto a ter uma comunicação de verdade, já que se você não sabe ouvir, então você não sabe nada sobre troca de informações e respeito. Portanto, se alguém quer falar algo para você, respeite isso, feche a boca e escute. Porque independente do que a pessoa tenha de dizer, mesmo que você não concorde, você pelo menos demonstrou para ela que é maduro o suficiente para ouvir ideias contrárias às suas e compreendê-las. Brincadeiras desnecessárias Fazer brincadeiras em horas inadequadas ou até mesmo a ponto de humilhar outro indivíduo só pode ser duas coisas. Ou você quer trabalhar no circo, ou você é tolo o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Afinal, ninguém gosta do palhaço que quer chamar a atenção a todo momento. E se você ficar provocando as pessoas com brincadeiras desnecessárias, você será esse palhaço que ninguém irá se aproximar. Sabendo que você já é chata ao extremo, logo, meça seus instantes de descontração. Analise-se nos momentos e situações que faz uma piada, você faz isso de forma positiva, ou de uma maneira que só está prejudicando a si mesmo e os outros que estão ao seu redor. Porque brincadeirinhas tolas é o tipo de atitude que ninguém irá suportar, a não ser outro palhaço. As pessoas não estão te levando a sério. O indivíduo imaturo, quando fala ou faz algo, não é levado a sério, pois sua reputação já está toda estragada. De tantas brincadeiras, atitudes infantis e momentos de descontrole, esse indivíduo infantil criou uma imagem negativa sobre si mesmo. As pessoas olham para ele e não confiam nele e nem levam ele a sério. Mesmo que ele realmente esteja fazendo algo decente. Por isso, se você está percebendo que as pessoas ao seu redor pararam de acreditar em você ou simplesmente se afastaram, até mesmo debochando de ti, pode ser pelo fato de que você agiu por muito tempo de uma maneira infantil e sem sentido, a ponto de ter prejudicado a sua reputação. Perder o controle facilmente Um indivíduo sábio que já teve experiências suficientes para ter um certo entendimento sobre a vida, sabe que se descontrolar só causará mais problemas. Portanto, se você é uma pessoa que ao sofrer ofensas ou atitudes negativas se descontrola facilmente, querendo brigar ou ofender o outro também, perdendo totalmente a razão, então sinto muito. Mas há um sinal de que você é extremamente imaturo. Afinal, um dia fale para uma criança que ela tem cabeça de melão. Repare que quando você falar isso, a criança provavelmente vai ficar birrenta e te ofender também. Logo, quando você sofre alguma injúria ou atitude injusta e resolve ter o mesmo tipo de comportamento de forma até agressiva, você só estará agindo como uma criança. Por isso, se está percebendo que está se descontrolando facilmente, é porque te falta maturidade para lidar com seus problemas de uma maneira mais racional e responsável. Se você está percebendo que não consegue fazer nem metade do que deveria, deixando muita coisa para depois, geralmente porque gasta muito tempo se distraindo ou buscando alguma diversão, Então você provavelmente é uma pessoa imatura também, pois quem é maduro entende que suas obrigações, suas responsabilidades, devem vir sempre antes das distrações. Logo, não fique trocando aquilo que deve estudar só para ver uma série, não fique deixando de ler um livro só para ficar jogando, e pior, não fique deixando de trabalhar só para ficar ligado nas redes sociais. Mas, ou pior ainda, não deixe todas as suas obrigações de lado só para ir em uma festa ou sair com os amigos. Se você tem tarefas essenciais para fazer, então faça elas antes de qualquer outra coisa. Enfim, o que achou desse assunto? Comenta aí embaixo. Bom, espero que tenha gostado do vídeo, se sim, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. Beleza? Beleza?